Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. E no vídeo de hoje, gente, eu vim compartilhar com vocês um pouquinho do nosso dia, tá bom? Na verdade, na nossa tarde, né gente? Hoje na parte da manhã, eu tava editando o vídeo pra vocês. E agora são 11 horas, minha mãe vai começar a fazer o almoço e eu vou almoçar pra vocês também. E, gente, eu tenho uma super novidade pra contar pra vocês. O meu pai, gente, criou um canal aqui no YouTube. Ontem ele postou o primeiro vídeo, gente. E aí eu queria pedir a ajuda de vocês, né, pra vocês irem lá se inscrever no canal dele, conhecer um pouquinho, tá bom, gente? Depois ele vai tá ajudando vocês também. Aí quem for lá, tá bom, gente? Não esquece de deixar o seu comentário pra ele poder ver quem foi lá ajudar ele, tá bom? Eu vou deixar, gente, o link do canal dele aqui na descrição, tá bom, do vídeo. Aí vocês vão lá, se inscrevam, ativam o sininho também, tá bom, gente? Pra vocês não perderem os próximos vídeos. E é isso aí, agora eu vou mostrar um pouquinho da nossa tarde pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Então já deixa muito, muito like. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. E também não esquece de me seguir lá no meu Instagram, onde eu compartilho tudo de partinho com vocês. Então, vem comigo! Gente, pro nosso almoço a gente vai fazer carne moída com verduras, ó, minha mamãe já separou aqui. E essa carne moída aqui, gente, foi a que sobrou da lasanha de berinjela. Se você ainda não viu, tá bom, saiu a receitinha pra vocês aí no canal, vou deixar aí nos cards. Então agora a gente vai cozinhar as verduras, né? E juntar com essa carne, gente, fica uma delícia. Aí vamos cortar aqui tudo, né? Música Já tá tudo cortadinho aqui, gente. As verduras, ó, aí tem cenoura, batata, berinjela, chuchu e abobrinha, gente. Tem aqui. A gente não vai cozinhar no vapor porque senão não cabe, né, gente? Tem bastante verduras aqui. Então vai cozinhar normal mesmo, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Vamos colocar água. Vamos colocar sal também. E mais pouco, tá, gente? Porque na carne moída já tem. Não precisa encher de água até a boca porque a maioria das verduras aqui, né, já vai soltando a água delas mesmo. Aí já dá pra cozinhar. Agora a gente vai levar no fogo, tá? E aí quando estiver pronto eu volto pra mostrar pra vocês. Já tá aqui, gente, cozidas as verduras. Ó, agora a gente vai colocar a carne moída. E essa carne, gente, tá bem temperadinha. Também tá com ervilha e milho, gente. Uma delícia. E pra quem não gosta muito de verdura, gente, é uma ótima opção pra vocês colocar carne moída. Ou frango desfiado também. Que aí mistura tudo, né, gente? Fica gostoso. Que eu não sou assim de muito chegada a comer chuchu, berinjela assim cozido, não, gente. Com carne moída eu como, de boa. Muito bom. Tá prontinho, gente. Vamos colocar na travessa pra ficar mais bonito. Ó, gente, que delícia. Ó, gente. Gente, eu coloquei aqui minha comida. Ó, arroz, repolho com pepino e a nossa carne com verdura, gente. Que delícia, ó. Ó, gente. Queria mostrar pra vocês aqui a mudança no quintal. Meu pai tirou aquela tela, gente, que ficava aqui, né? Ao redor das plantações. Ó, tá até ali, ó, a tela. Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês de pertinho, gente. Aqui tá o pé de goiaba, né? E aqui é o resto das plantações, gente. Ó. Como é melhor assim, gente? Porque na tela os meninos queriam ficar rasgando pra poder entrar lá. Que vocês sabem, né? A gente gosta de mato. Aí, como ficou, gente. Ó, tá o Naka aqui. Ontem, gente, tava bem calor. Aí eu peguei e dei banho neles. Mas hoje, gente, já amanheceu chovendo. Aí, eles ficam por aqui, gente. Suriu tudo de novo. Ó esse pé de jambo, gente. Que coisa linda. Ele tá bem verdinho, ó. Ó, gente. Vocês nem reparam na minha voz, viu? Parece que eu tô gripando. Mudou o tempo, né, gente? Aí, gente, já fica assim, ó. Aí, minha mãe também tirou todos os mamões dali, gente, ó. Ali o pé de coco, as canas. E aí, aos pouquinhos, gente, meu pai tá tentando limpar aqui. Né? Depois que ele tirar essas canas aí, ele vai ver o que ele vai fazer. Aqui, gente, desse lado, ó. É, ficava plantada as mandioca. Aí, meu pai arrancou. E bem gostosa, viu, gente? As mandioca. Tava pequenininha ainda, mas ele já arrancou tudo. E vai tentar dar mais uma limpada aqui, né, gente? Pra não ficar tanto mato assim, sabe? Aí, depois eu vou mostrando pra vocês aí nos vlogs como que vai ficar. Mas lindo mesmo, gente. Tá esse pé de jambo aqui, ó. Ele tava bem pequenininho. Vocês lembram, né, gente? Que eu mostrei pra vocês. Agora, com esse tempinho de chuva, ó. Ele cresceu mais. Tá bem verdinho. Bom, gente. Pro nosso lanche da tarde barra janta, né? A gente vai fazer um bolo mesclado. Né, gente? É muito gostoso. Já tem receitinha aqui no canal, tá bom? Vou deixar aí nos cards pra vocês verem. Então, eu não vou mostrar pra vocês passo a passo, não, tá? Vou mostrar só os ingredientes. Então, a gente vai usar aqui, ó. Três xícaras de farinha de trigo. Três colheres de margarina. Três ovos. Aqui, gente, tem 300 ml de água. Era pra ser 300 ml de leite, né? A gente vai colocar água mesmo. E aí, eu vou contar pra vocês se vai dar certo, tá bom? Aqui tem uma xícara de achocolatado. Uma xícara e meia de açúcar. E fermento, que a gente vai usar uma colher, tá bom? Então, vamos ao modo de preparo. Então, agora vamos começar colocando os ingredientes aqui, né, gente? E aí, vocês vão acompanhando, tá bom? E aí, vocês vão acompanhando, tá bom? Gente, agora vamos dividir a nossa massa, né? Colocar aqui um pouquinho, ó. A metade. Separamos aqui um pouquinho da nossa massa, gente. E aqui, ó, a gente vai colocar o achocolatado. Ou chocolate em pó, né? O que você quiser colocar. A forma já tá aqui, gente, untada, né? Com margarina e farinha de trigo. E a gente vai primeiro colocar a nossa massa de chocolate. E agora, gente, vai pegando a nossa massa branca, né? E vai colocando aos pouquinhos aqui em cima da massa de chocolate. A gente tá fazendo de jeito diferente, né, gente? Pra ver se vai dar certo, como que vai ficar. E depois, vocês vão ver aí o resultado. Prontinho, gente. Agora vamos levar no forno, tá bom? Acento de 80 graus e depois eu mostro pra vocês. Gente, tiramos o bolo. Olha como ficou. Ficou parecendo uma vaca, né, gente? Ó, as cores. Mas o importante é o gosto, né? Vamos tirar aqui um pedaço pra gente ver como que ficou. Se a gente vai aprovar ou não. Ó, gente, como ficou. Mas ficou bonitinho assim, ó. Gostei, gente. Gente, olha como que ele ficou, ó. Ó, tá bem fofinho. Deixa eu pegar aqui um pedacinho. Ó, gente, tá com uma cara ótima, né? Gente, ficou muito gostoso. Sério, não dá nem diferença assim que foi feito com água, não, gente. Muito bom mesmo. Minha mãe já partiu tudo aqui, ó. Ó que lindo que ficou, gente. Ó esse pedaço aqui que fofinho. Ó, ficou metade e metade, ó. Ó esse outro pedaço, gente. Ó. É isso aí, gente. Uma dica pra vocês, né? Se vocês fizerem, ó. Tira uma fotinha, marca lá no Instagram, tá bom, gente? Que eu vou amar ver se eu tinha de vocês. Ó como ficou. Ai, gente, ficou muito bonitinho, viu? E gostoso também. Amei esse bolo. E o vídeo de hoje foi esse, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? É, o bolo, gente, ficou maravilhoso. A carne moída com verduras também, gente. Nossa, muito bom, gente. Eu amo comer assim. Eu como até melhor, gente. Sério, eu gosto muito quando tem verduras pra comer. Ainda mais com carne moída, gente. Faz toda a diferença, né? Então é isso, gente. Deixar muito, muito like nesse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Não esquece de ir lá no canal do meu pai, tá bom, gente? Tá aqui na descrição o link. Comenta aqui embaixo também o que vocês acharam desse vídeo, tá bom? Compartilha com todo mundo pra gente alcançar a nossa meta de 3 mil inscritos. E também não esquece de me seguir lá no meu Instagram, onde eu compartilho tudo de parte 1 com vocês. Então é isso, meus amores. Um beijo. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!